Música Quarta turma do STJ vincula dano moral a interesses existenciais e afasta a indenização por frustração do consumidor. Os ministros reformaram condenação estabelecida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em favor de um cliente que ficou frustrado com a compra de um automóvel e afastaram a indenização concedida. Ao reformar o acórdão, a quarta turma definiu limites para a configuração da ofensa real aos chamados interesses existenciais. Esse advogado explica o que são esses interesses. O interesse existencial é aquele tutelado sobre o prisma da responsabilidade civil por danos morais. De modo que aqueles aborrecimentos, aqueles transtornos, todas aquelas situações cotidianas que geram irritação, aborrecimento, raiva, indignação não seriam passíveis de indenização por danos morais. De acordo com o processo, o cliente comprou o carro usado em uma loja e pagou parte do valor total por meio de financiamento bancário. Segundo o consumidor, o banco demorou 90 dias para enviar o contrato e ele pagou as parcelas normalmente durante esse período. Mas ao tentar transferir o carro, ele não conseguiu, porque descobriu que o veículo estava alienado fiduciariamente a uma outra instituição financeira. Em primeira instância, o juiz declarou rescindido o contrato e condenou a loja e a instituição financeira a devolverem os valores pagos pelo cliente. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e as empresas foram condenadas de forma solidária ao pagamento de danos morais, por entender que ficaram comprovadas a frustração do comprador e a falta de interesse das empresas em resolver a situação. Mas no STJ, o relator do recurso do banco, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou que os danos morais reconhecidos pela segunda instância estão limitados aos dissabores do cliente por não ter rápida solução do problema na esfera extrajudicial. O ministro explicou que o Código de Defesa do Consumidor estipula que para a caracterização da obrigação de indenizar é necessário a constatação efetiva de dano ao bem jurídico tutelado, o que não ocorreu neste caso. Ao afastar a indenização, o ministro salientou ainda que há risco em se considerar que os aborrecimentos triviais e comuns podem ensejar a reparação moral, destacando que não cabe ao judiciário impor limitações eventualmente necessárias à autonomia privada, pois é possível que isso gere consequências imprevisíveis no âmbito do mercado, em prejuízo dos próprios consumidores, principalmente dos mais vulneráveis.